Medida provisória 910, de 10 de dezembro de 2019. Vamos lá, vamos lá. A medida provisória, na verdade, 10 de dezembro de 2019. Até altera a lei 11.952, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a regularização fundiada das ocupações e incidentes em terras situadas em áreas da União. A lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, que institui as normas para licitações e contratos da administração pública. E a lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, que é a parte que a gente vai tocar aqui, vai ser mais essa parte aqui. Você bem explicou essa lei, essa medida provisória, a medida provisória é ampla. Ampla, e trata da regularização de áreas públicas, áreas públicas da União. Isso é importantíssimo também. Vou colocar um parêntese aqui, que isso aqui já é uma chave para a interpretação dessa medida provisória. Só que no começo aqui, o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, olha a palavra e a chave, com força de lei. Com força de lei. Na própria medida provisória, já fizeram questão aqui de colocar essa parte-chave aqui, que vai seguir como chave de interpretação aqui, a sedeira do bolo para interpretar aqui essa MP, beleza? A gente vai discutir um pouco disso também, né?